Música Hoje as nossas notícias de música começam por vos dizer que os Arctic Monkeys acabam de ser anunciados para o Superbox Superrock do próximo ano. A banda é a primeira confirmação para o festival e atua dia 18 de julho na herdade do cabeça da flauta no Meco. Será a não perder por todos os fãs de música que já foi feita ligeiramente melhor por outras vendas do passado. Música E apesar de já não vender tantos discos como noutros tempos, a Madonna continua imbatível no que toca a receitas com digressões. Em 2012 a MDNA Tour rendeu-lhe cerca de 173 milhões de euros. Desculpa. O que segundo a revista Billboard, esta foi a digressão mais lucrativa do ano que agora termina. O top 4 inclui ainda Roger Waters e um espetáculo sobre Michael Jackson, o que eleva assim o número de artistas falecidos na lista para 3. Chanel Orange, além do primeiro, pode ser também o último álbum de Frank Ocean. Foi o próprio músico quem o admitiu em entrevista ao jornal britânico The Guardian, que elegeu Chanel Orange como o melhor álbum do ano. O cantor afirmou que se vê como um contador de histórias e que em vez de um disco pode tentar escrever um livro a seguir. Como não sabemos como é que ele se vai safar no mundo da literatura, nós preferíamos que ele se mantivesse na área da música, onde já mostrou que é médio. Um dos melhores. Já chega? Está bom? Vamos continuar. Os New Order anunciaram que vão ter um novo disco já em janeiro. A mítica banda de Manchester edita o mini álbum The Lost Sirens no dia 14, contendo 8 faixas escritas, gravadas e produzidas pelo grupo durante as gravações do álbum Waiting for the Sirens Call de 2005. Ou seja, é uma coleção de restos, mas provavelmente ainda assim melhores do que a maior parte das coisas que andam a tocar na rádio. Finalmente, o tema Carta de Amor Fuleira, incluído no EP de estreia do nosso amigo Vitorino Voador e editado pelo Óptimos Discos, já tem vídeo. Aqui está um bocadinho para fechar o espaço de hoje e pronto. Carta de Amor Fuleira Carta de Amor Fuleira